Eu nasci Eu vi Cristo ser crucificado Eu vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagar os meus pecados Eu vi Vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malomé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por dez vezes Diante do espelho Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, por quê? Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Ficou a Babilônia sendo riscada no mapa Ficou o didáculo sugando sangue novo Se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Ficou a Babilônia sendo riscada no arca de noé cruzar os mares Ficou a Babilônia sendo riscada no arca de joelhos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, por quê? Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria na montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu vi Eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos planejavam com o frio Fiz a cama na varanda É Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, por quê? Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu bebi vinho com as mulheres na taverna E quando a pedra despencou na ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Foi testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu estou mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu também Eu também Porque eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, porque eu nasci